Olá, gurias e guris! Hoje eu tô aqui pra testar com vocês em vídeo vários produtinhos nacionais que foram lançados há pouco tempo. Vocês sabem, eu tô sempre testando várias maquiagens pra contar pra vocês a minha opinião, se eu gosto, se eu não gosto. E hoje eu tô aqui pra isso. Não são muitos produtos, mas são produtos bem legais que eu acho que vocês estão bem curiosos pra conhecer. Então vamos lá! Eu tô sem maquiagem porque, afinal de contas, eu vou me maquiando com vocês durante o vídeo. E agora vamos começar! O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é a base Ultimate Finish de alta cobertura da Vult. Vocês sabem que eu sou completamente viciada na versão base mate, a primeira aquela que a Vult lançou. E essa daqui veio com a ideia de ser realmente de alta cobertura, apesar de eu achar que a outra já era muito alta. Então vamos ver como ela é. Eu nunca tinha usado, por incrível que pareça, e agora vamos ver se ela realmente tem alta cobertura. Vou aplicar com a esponjinha porque eu gosto mais do resultado dela. Fiz só um lado pra vocês verem a diferença aqui com base e aqui sem base. É uma base bem fácil de aplicar. Ela é bastante líquida, ela não é muito grossa. É bem parecida com a primeira base, aquela. A cobertura é realmente muito boa. Ela tapou bem tudo que tinha pra cobrir. A minha pele não tá com muitas imperfeições, mas mesmo assim ela uniformizou bem o tom da pele. Ela demora pra secar. Ela não tá seca ainda. Tá transferindo bem aqui na mão. Vamos dar mais um tempinho pra ver como ela se comporta. Enquanto isso eu vou passar no rosto todo. Tô com base no rosto todo. Vamos ver. Tá secando. Então já temos aí um ponto mais ou menos dela, que ela demora um pouco pra secar. A outra base, ela seca muito mais rápido. Tu aplica, já espalha e ela já secou. Ela se penetra bem na pele, assim. Ela não fica aquela coisa dividida, que parecendo uma máscara. E a cobertura é alta, mas não é assim altíssima. Meu Deus, que base de cobertura incrível. Não, é uma base de cobertura alta normal. E... Fica bem sequinha na pele. Esse é um ponto muito positivo pra quem tem pele oleosa. E sempre procura uma boa base para pele oleosa. Então a nota que eu dou pra essa base é 9. Porque eu achei que ela demora muito pra secar e transfere um pouquinho. O próximo produto que a gente vai testar vai ser a paletinha de corretivos da Toque de Natureza. A Toque de Natureza já tem a paleta de corretivos há um bom tempo. Antes eles tinham uma paleta que era toda colorida. E essa daqui são tons, cor de pele mesmo. E o corretivo amarelo, pra quem tem olheira mais profunda. Mais pro tom roxo, vermelhado, enfim. E eu vou usar esse corretivo aqui. O segundo, que é mais claro que o meu tom de pele. Como vocês podem perceber, mas vou usar ele pra fazer aquele iluminado que a gente gosta. Eu nunca usei a paleta de corretivos da Toque de Natureza. Mesmo a antiga. Então vamos ver se é bom ou não. Vou usar com o dedo mesmo, tá? Um ponto positivo é que é fácil de tirar produto. Porque normalmente algumas paletas que vem assim, tu tem que ficar ali o dia inteiro esfregando até começar a sair produto. E essa aqui não, já sai bem fácil. Vamos ver a cobertura. Tem um espelhinho. Mais fácil. Apliquei pouco corretivo pra vocês verem que construindo camadas, dá pra tu usar esse corretivo pra uma festa. Quando tu precisa de bastante cobertura. Ou no dia a dia, que é uma cobertura mais simples. Ele tem uma cobertura boa. Não é um corretivo de altíssima cobertura já na primeira aplicação. Ele não é muito sequinho, tá? Ele assim, não é super oleoso, como o da Tracta, por exemplo. Mas também não é mate-mate. Porém, eu já tô acostumada com esse tipo de corretivo. Então, é só passar um pozinho por cima que ele vai ficar perfeito. Agora eu vou aplicar mais um pouquinho pra gente ver como ele fica com mais quantidade. Agora sim, com mais cobertura, deu pra ver a diferença desse lado pro outro, né? É um corretivo muito bom. A minha nota pra ele vai ser 8, porque eu acho que ele pecou na hora de ficar bem sequinho na pele. Porque eu, como boa amante das maquiagens mate, gosto de produtos que ficam sequinhos e ele não fica tanto. Então, a nota é 8 e é só colocar um pozinho por cima pra selar que fica perfeito. O próximo produto que a gente vai testar é o Blush Mosaico da Vult. Ele tem, o número é o número 2. Eu já testei o número 1, que ele é bem rosado. Ele tem bem uma cara de blush para contorno, apesar de ter aqui umas cores um pouco diferentes. Misturando tudo, eu acredito que vai dar um tom de contorno. E aí, vamos ver o que que acontece? Ver se é bom, ver se fica bonito, ver se vale a pena usar ele, comprar ele. Ó, tá saindo alguma coisa aí. Vejam, ele é bem sutil. Porque como ele tem esses tons mais claros, é óbvio que o resultado final fica um pouco mais claro do que o normal. Mas eu adorei, achei um resultado bem natural, bem delicado. E é ótimo pra quem gosta de usar contorno no dia a dia e gosta realmente que fique esse resultado assim, mais natural. Que não pareça que tomou uma chinelada na cara e tudo mais, sabe? Eu realmente achei bem bonito e claro, dá pra ficar mais forte, tu só precisa usar mais quantidade de produto. Próximo produto é novidade. Na Vult também, a Vult tá cheia de novidades, né? Obrigada, Vult. E é o Duo para sobrancelhas. Vocês sabem que eu amo produtinhos de sobrancelha, amo deixá-las bem marcadinhas. E esse Duo, ele vem com dois tons. Um tom mais claro, que daí vai pras ruivas, pras loiras. E um tom mais escuro, pras mais morenas ou pra quem tem o cabelo bem escuro. Eu vou usar uma misturinha dos dois, porque apesar do meu cabelo ser escuro, da minha sobrancelha ser escura, eu não gosto que fique muito escuro nem muito marcado. Então eu faço uma mistura pra ficar mais natural. E aí vamos ver como é a pigmentação dessa sombra, se ela é boa, se não é. Diferença com correção, sem correção. Eu simplesmente amei. A sombra é muito pigmentada. Com pouca sombra eu já consegui fazer toda a minha sobrancelha. Não precisei ficar pegando muitas e muitas e muitas vezes. E eu ainda tirava o excesso pra não dar aquele susto, assim, na sobrancelha. Então com certeza a minha nota é 9,5. Por quê? Não tem aquele gelzinho que a gente gosta pra fixar melhor a sombra na sobrancelha. E também não vem com um pincelzinho, assim, mesmo que seja pequenininho, pra levar na bolsa e tudo mais. Então 9,5, porque falta o gel e o pincel. Agora que eu já estou ficando um pouquinho mais decente, né? Vamos construindo aí juntos essa maquiagem. Eu vou passar a última coisa, o último produto. Que é o batom stick da Vult. Super lançamento. Lançou lá na Beauty Férias, enlouqueci quando eu vi. E agora já está nas mãos. Vamos ver o que ele promete aqui. Fixação, cobertura e conforto. Vamos ver. Batom mate prometendo conforto. Hum, hum. Vamos ver. Ele gira, ó. Gira aqui embaixo. E ele sobe. Achei bem bom, bem prático. Promete conforto e cumpre. O batom, apesar de ser mate, ele é extremamente confortável. Não estou sentindo a minha boca ressecar. Ele é até... Ele é mate, mas ele parece ser meio cremoso, assim. Porque ele é meio molhente. Uma coisa meio molinha, assim. Super fácil de passar. Não tem problemas. Mas principalmente por ser um batom stick, que normalmente é mais difícil. Ele é muito fácil de passar. Realmente fica mate. E sobre a durabilidade... Vou ter que ficar o dia inteiro usando ele agora pra contar pra vocês. Mas no restante de coisas que ele promete, eu acho que ele cumpriu super bem. E a cor é maravilhosa. Pra quem tá se perguntando, essa cor é a número 10. E tem um monte de cores que vai desde o rosa, laranja, roxo, marrom, enfim. Tudo aquilo que a gente ama. Então, anota. Por enquanto é 10. Porque eu não sei como é durabilidade. Se mudar, eu volto depois pra contar pra vocês. E era isso, gente. Esses foram os produtinhos de hoje. Testei várias coisas com vocês. E agora eu quero saber. Quem já testou esses produtos? Teve a mesma opinião que eu? Me contem tudo aqui nos comentários. Quais esses produtos também. Vocês estão loucas para testar. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo em que eu testo produtinhos, me contem também que eu posso fazer mais vezes. Pra quem tá se perguntando onde encontrar esses produtos, Vanessa. É muito fácil. Vocês vão poder achar na loja Look Bell, que é a nova parceira aqui do canal. Todos os links, cupons de desconto. Porque vai ter cupom de desconto, é óbvio. Vão estar disponíveis aqui no box de informações pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir. Se inscrever aqui no canal e me acompanhar em todas as redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!